Mas que uma louça, mas que uma louça, que uma louça, que uma briga, pra te oferecer. Pois tu és o mundo mais que eu possa ter em meu ser. Pois tu és o mundo mais que eu possa ter em meu ser. Minha vida é pra te oferecer. Meu Senhor, minha vida é pra te oferecer. Minha vida é pra te oferecer. Pois tu és o mundo mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o mundo mais que eu possa ter em meu ser. Meu Deus, meu Senhor, minha vida é pra te oferecer. Meu Deus, meu Senhor, minha vida é pra te oferecer. Meu Deus, meu Senhor, minha vida é pra te oferecer. Meu Deus, meu Senhor, minha vida é pra te oferecer. Meu Deus, meu Senhor, minha vida é pra te oferecer. Meu Deus, meu Senhor, minha vida é pra te oferecer. Meu Deus, meu Senhor, minha vida é pra te oferecer. Meu Deus, meu Senhor, minha vida é pra te oferecer.